Quantos caminhos cruzados O nosso amor foi mais forte E lutando contra a morte Deus afinal nos juntou O nosso amor foi mais forte E lutando contra a morte Deus afinal nos juntou Juntamos ao nosso amor Risas, desgostos e dor Sonhamos assim viver Do sonho, do ar e do irado Só nos separa a saudade E o desejo de esquecer Do sonho, do ar e do irado Só nos separa a saudade E o desejo de esquecer Foi um minuto somente Perdura eternamente Dentro de ti e de mim Pode a vida separar-nos Pode a sorte abandonar-nos E este amor Não terá fim Pode a vida separar-nos Pode a sorte abandonar-nos E este amor Não terá fim Não terá fim Não terá fim Não terá fim